A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Vamos conversar aqui com o gerente da Delta Sul, Valdir. Valdir, como é que está a movimentação para o Dia das Mães agora nesse final de semana? A procura está sendo boa. De sábado para cá deu bastante crescimento, o pessoal tem procurado bastante, inclusive até a forma de parcelamento tem melhorado. A Delta Sul mudou a sua forma de trabalho e tem ajudado bastante. O pessoal tem aceitado bastante essa procura e graças a Deus tem dado um crescimento nos últimos dias. Dia das Mães é uma data especial. Tu acha que com relação ao ano passado e a economia que vem acontecendo durante o ano, tu acha que a forma de pagamento vai ser mais à vista ou parcelado? Bom, eu acho que vai ser mais a parcelado. Até o momento tem sido mais a procura do parcelamento, né? Inclusive, da nossa empresa a gente melhorou a forma de parcelamento para o cliente, para o cliente abrir o próprio crediário. Antes a gente trabalhava com uma financeira externa, hoje uma financeira interna, que é mais fácil de tu conseguir abrir teu crediário. Então, para a gente, está sendo uma procura maior na parte do parcelado, no crediário mesmo. Que eletrodoméstico hoje que as mães têm procurado ou que os filhos têm procurado para as outras mães? Tem saído bastante a batedeira planetária da Cadence. Está com preço muito bom, uma condição muito boa. Tem meia fritadeira sem óleo. Na compra dessa fritadeira vai levar um brinde especial para a mamãe, um secador de cabelo. Compre a batedeira e já leva automaticamente um secador de cabelo de brinde. Então, pode dar dois presentes em um só, né? E um preço muito especial, uma condição especial, esperando aí para o pessoal vir presentear a mamãe aqui na Delta Sul. Estamos com preços especiais na linha de televisores para a Copa do Mundo que está chegando aí. O pessoal já pode aproveitar, já levar o presente para a mamãe e já levar uma televisão para a Copa do Mundo aí. O que é que tu acha, Monácio? Estou aqui na Maison V, conversar com a Verônica. Verônica, final de semana, vem chegando o Dia das Mães. O que que tu aconselha agora, aqui na tua loja, para o Dia das Mães? Olha, tem muitas novidades, então está chegando, todos os dias estão chegando novidades. Esperamos no Dia das Mães que nós tenhamos bastante movimento, tá? Teremos algumas promoções e esperamos as mães para vir comprar, ganhar os seus presentes. E é isso que a gente espera. Verônica, com relação ao ano passado, ao Dia das Mães do ano passado, envolvendo também a economia, tá? Em geral. Eu acho que esse ano as pessoas vão procurar comprar os presentes à vista ou parcelado. Olha, eu acredito que o pessoal está, e como a gente já está sentindo assim, estão comprando parcelado, tá? A gente aqui na loja, a gente está fazendo até cinco vezes no cartão. Então, e claro, que à vista a gente sempre dá uma promoção. A gente faz um desconto melhor. Normalmente as pessoas também saem com dinheiro já contato, sabendo que agora o que vai comprar, e aí acabam procurando o à vista para poder ganhar aquele desconto, não é verdade? Perfeitamente. É isso que o pessoal aqui chega, já estou vendendo assim, e o pessoal está pegando desconto, a gente dá desconto à vista, e para o cliente é bom, e para nós também é bom. Aqui na loja, hoje, o que a gente pode, o que tu aconselha para a mãe hoje? O Dia das Mães aqui, nós temos essa capa que é maravilhosa, é lã merina, é lã pura, então é uma peça diferenciada, uma peça muito bonita, uma peça elegante. Qualquer mãe gostaria de ganhar. Aí, para você que não conhece a Mães, vão ver, vem aqui, fala com a Verônica, com a Jéssica, que está prontinha para atender vocês, e claro, sempre com uma novidade, né? Realmente, sempre está chegando novidade, todos os dias estão chegando coisas bonitas, para a mulherada ficar mais bonita ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto